E aí pessoal, beleza? Aqui é o Marcos, de volta com mais um vídeo de Blades and Rings. Pessoal, vamos pegar umas coisas no evento aqui e vamos pegar também aquele item do pergaminho que eu fiquei devendo no último vídeo. Que faltava pegar só mais um papel. Vamos lá, girar essa roleta aqui. Não tem como, vou ter que girar essa roleta. Vamos rodar isso aqui antes, para ver quantos pontos vai dar. Vamos lá, deu 100 pontos, né? 150. Eu preciso de... Deixa eu ver quantos pontos. 240. É, vou ter que rodar. Bora rodar isso aqui. Podia pegar o prêmio máximo, hein? Vai ser bom. É, tá bom. Nossa, 117. Dá menos ainda? Que isso, eu achei que dava mais. Mas enfim, deu para pegar, né? Completamos aqui. Então, a gente vai lá no Arquim. Vamos ver nosso XP antes, ó. Tá dando aí 1205. Em média, né? Dá 1575. Tá nessa média aí. Dá essa oscilação, por causa de outras... Outras skills que tem ativado aqui também no meu personagem. Então, vamos lá, desequipar. Que é o... É o Helmet, né? Isso. É o Helmet. Desmanter lá. E vamos dar o Akane de novo. E vamos lá colocar 140 de XP. Bem melhor. Olha, aqui não vai dar para ver a diferença. Aqui não vai dar sim. Que aumentou, foi 20, né? Não, foi 30 pontos. Tava 1205. Tá 1235. Já ajuda bastante. É... E o evento é o seguinte. O evento já acabou. Eu participei do evento, mas não consegui pegar tudo. Então, eu deixei as moedas para poder mostrar para vocês o que eu vou pegar. Que na verdade vai ser esse item aqui, ó. Que faz o malete ficar mia. Que o meu malete não é mia. Então, vamos pegar ele. E vamos desequipar esse malete meu aqui. Para desequipar, ele tem que equipar outro, né? É... Deixa eu dar só uma olhadinha no meu damage aqui. Porque esse malete meu... Ele tem damage up. Tá 27885. Equipamento. Vamos equipar ele. Acho que não tem que tirar nada não, né? Porque... Ah, ele tá com a Ken. Eu tenho que equipar ele sim. Equipamento. Tem que tirar o Akin dele. Tá até com papelzinho. Aí, agora tá livre. Tomara que ele fique com o damage up, hein? Beleza. A diferença daqui para lá é a mesma. 24 vai para 24. Aqui é a mesma coisa do evento. Parece que aqui vai mais, né? Ah, eu vou pegar por aqui. Vamos ver se veio com o damage up. Não veio. Veio. 3% do damage up. Beleza. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui, ó. Para colocar esse negócio aqui. Sol. Cadê? Cadê, gente? Aqui, ó. Para ele virar isso daqui, ó. Eu preciso de... 70 dessa pedra. 1, 2, 3, 4. Vou clicar uma de vezes melhor. 17. Vai sobrar pouca moeda, eu acho. 35. 57. 54. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vai, falta 4 ainda. Acho que bugou. Aí. Bom, tomara que venha com o damage up, né? Que esse meu que veio com o damage up. E ataque. Vamos lá. Vamos torcer para vir. Veio o damage up. Delícia, ó. Nossa, veio do jeito que eu queria. Então, vamos lá equipar ele. Então, nesse aí. Nessa brincadeira, eu ganhei 3 damage up. Fora as outras coisas aqui. Equipado. Vamos dar o upgrade do... Isso aqui, né? Que já dá mais... Mais skill damage. E agora, também tem a questão do... Do Joaquim. Ah, ele pede mais Joaquim. É, Joaquim vai ficar para depois, então. E agora, também eu consigo dar um... Colocar ele... Creator aqui também, quer ver, ó. Beleza. Role. Agora, eu preciso de 100 dele. Para ele ficar... Role. Tem que ser Role, né? Que é o creator, na verdade. Deixa eu ver aqui, ó. O meu... Os meus cálices estão... Aí, eu vou ganhar 7... 720 mil. E esses outros status aqui. Quando eu colocar ele, você rola. Correto? Acho que é isso mesmo. Não. Vou ganhar outro status. Vou ganhar... É... 416 mil. Mas isso aí, eu vou precisar de 100 desse malete aqui. Eu não tenho nenhum. Não sei nem onde é que eu vou conseguir. Mas o Damage Jump... Subiu um pouquinho. Bem um pouquinho, mas subiu. É... O Damage Jump está baixo porque o Talismã venceu. Então... Eu tenho que renovar ele. Sobrou 190 pontos. O que eu faço com isso? Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar isso daqui, ó. Não, não dá nem pra pegar isso daqui. Ah, dá sim. Quer ver? Tem que ver se compensa. Porque, ó... Aqui, ó... Eu tenho esse item aqui, ó... Que é do evento. É... Compensa. Porque os meus daqui... Só quais são? Agora me deixou confuso. Porque se eu pegar esse daqui... Eu já completo ele aqui agora também. Ou pego 900 pontos. E aí? O que que eu faço? O que que vai me dar nesse daqui? É... Eu vou pegar esse daqui melhor. Já completo aqui em vídeo, ó... Aí eu preciso de três? Caramba! O jogo que tá mercenário mesmo. Por sorte, eu tenho aqui, viu? Só não lembro qual baú que tá. Que eu escolho. Tem aqui, né? Eu sei que eu tenho aqui. Mas tem um baúzinho aqui. Que eu posso escolher. Que eu já libero ele já. Não equipei meus Lucy. Não lembrava que eu virei... Eu virei hoje... O Warrior. Um monte de coisa bagunçada aqui. Eu quase perdi o card de Warrior hoje. Faltava 40 minutos. Esqueci dele. Por sorte... Eu lembrei há tempo ainda. Esse aqui é da hora também. Todo dia me dá esse aqui. Bom, eu não vou encontrar agora, não. Porque eu tô precisando. Não vou encontrar. Então eu vou usar... Eu vou usar o outro lá mesmo. Não vou encontrar, não. Só olhar pra ver se tá certo. É esse mesmo. Preciso de mais um dele agora. Beleza. Vamos dar mais estável. Mais crítico reis. Eu já consigo... Ah, me deu o status aqui, ó. Esse status aqui, ó. Duas estrelas. Boa. Beleza. Já ajudou bastante, já. O evento acabou pra mim, né? Na verdade, eu queria ter pegado outra coisa. Só que acabou que... Último dia eu perdi o time. Perdi o tempo. A hora de pegar os itens, entendeu? Queria ter pegado esses itens aqui. Mas fica pra próxima. Pra outro dia. Tem mais nada que eu consigo pegar, não? Com esses pontos? Sem ser aquela... Parte da pill? Não é possível. Ah, pegar a moedinha aqui, né? Aí. Eu já deixo guardado pro próximo. Só o evento foi esse aí, né? Um vídeo pequeno. Mas teve uns itens bons aí. Até que enfim, peguei esse malete Mia. Que eu não aguentava mais ficar na outra malete. Eu não tinha malete Mia. E o bom que ele veio com o da Mejup. Foi bom. Já ajuda bastante. E... Ficamos assim, então. O status tá horrível, mas... Dá pra usar ainda. Pessoal, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal. Valeu. E... Falou. Falou.